Salve rapaziada do canal, do Ravinha! Como vocês estão rapaziada? Eu tô bem, tá? Já tô pegando o celular aqui porque hoje a gente vai ter rapaziada Vídeo de react dos meus vídeos do... Eu não sei se pode falar Da plataforma amiga que começa com T e tem T no meio Quem que é Ravinha? Teco teco rapaziada, teco teco rapaziada E no vídeo de hoje a gente vai reagir os vídeos que eu acho que todo mundo já viu Se você me acompanha lá na plataforma, você já viu esses vídeos Pelo menos um deles eu acho que você já viu Não Porque um deles é o mais famoso de todos, é o que mais estourou Então eu acho que você já viu Rapaziada, é ouvir os vídeos, né? Desafio de comida rapaziada Depois que eu comecei a competir, né? Depois que eu comecei a entrar no mundo do fisiculturismo de cabeça mesmo Eu parei de fazer esses desafios rapaziada, porque não tem na dieta Hoje por exemplo, eles atualizam minha dieta Não tem mais desafio de comida rapaziada Então o que que eu vou fazer? Vou reagir aos vídeos de desafio de comida Porque não tem mais desafio de comida Tá bom? Tá bom? Ok, vamos lá rapaziada Vamos começar, né? Deixa eu ver aqui por qual que a gente vai começar Vamos começar rapaziada Por um que não estourou tanto Mas que foi muito engraçado E esse doce é perfeito, cara Vocês vão ver aqui junto comigo, né? Eu vou tá vendo aqui no celular E vocês vão tá vendo aqui na tela Esse vídeo tá muito engraçado Rapaziada, se liguem E esse doce, cara Mano, esse doce é lá de Alto Paraíso de Goiás, tá? Ele é vinte e poucos reais, cara E ele é muito gostoso E vende tudo Vem óleo Vem... Do seu o que Bola de sorvete Ele é muito barato E é um dos doces mais gostosos Que eu já provei Na minha vida rapaziada Vamos lá Pro vídeo rapaziada O doce mais gostoso O doce mais gostoso E mais barato É isso mesmo rapaziada O doce mais barato E mais gostoso do mundo Vem até com... Olha só Vem Tinder, mano Olha que delícia Meu Deus rapaziada Durato Estão não tá aguentando Eu tô fazendo Eu rio dos meus próprios vídeos Que eu sei que vai acontecer, mano Não foi montado Ô mano, não foi montado Eu juro, eu juro, mano Caiu, caiu Então a gente vai comer Na mão Porque a minha porcadinha É grandão Caralho Rapaziada Esse doce é muito gostoso, mano Olha isso, olha isso, cara Olha isso aqui, rapaziada O sorvete E é 20 reais Rapaziada 20 reais Era 20 e 3 Não foi isso aqui, cara Não é testão Caralho Muito bom, rapaziada Muito bom, rapaziada Esse vídeo tá muito bom E esse doce É ainda melhor, mano Puta que pariu, mano Rapaziada Esse doce é muito bom, rapaziada Puta que... É 20 e conto Vai falar que você Coloca nos comentários Vai falar Você não pagaria 20 e conto Num doce desse 23, 24 Se você pudesse Se você gosta de doce Se você gosta desse tipo de coisa Não Puta que pariu, mano Fala com o Leves depois Vou pra Goiás, tá bom? Depois do campeonato E vou comer doce, mano Porque agora Não posso comer nada Além de arroz e frango, rapaziada E é a minha vida Que eu escolhi E foda-se E foda-se Tá? Vamos pro segundo vídeo, rapaziada Esse vídeo também Não é o mais estourado Mas bateu muito lá na plataforma Deu 5 milhões esse vídeo Ahn... Cara, e é um x-tudo De 50 conto, rapaziada Agora já tá começando a ficar mais caro Um x-tudo de 50 conto Só que não é um x-tudo normal, rapaziada É um x-tudo que vem dois, tipo, mistos, sabe? É tipo dois x-tudo mistão Tipo, não é um hambúrguer, hambúrguer É um mistão que vem autostraim dentro Vem muita coisa, mano Vale 50 conto? Hum, esse eu não acho que vale Mas vamos lá pro vídeo Comi um x-tudo de 50 reais Um quilo de comida Um quilo de comida Vem muita coisa Mas eu não acho que vale Muito bom O molho é bom Como é o x-tudo, rapaziada Vem tudo, né Tudo que você pode pedir Ó, acho que eu falei aqui Vamos experimentar, rapaziada Nossa, é mais ou menos É bom, é bom Acho que não é o melhor Vocês vão ver daqui a pouco os melhores Olha o que vem dentro Pão, maionese e filé Calabresa, bacon, cebola Presunto, queijo Ovo, alface, tomate, milho 50 reais Eu fiz de parceria também Mas eu não acho que eu pagaria 50 reais Nesse Porque não vem tanta coisa assim Pro preço, mano É gostoso, é bom, é bom, é bom É bom, é bom Mas o outro aqui é melhor Vocês vão ver Mas eu não pagaria 50 reais, mano Não pagaria Eu fiz a parceria Rapaziada, vamos pro próximo Tá Esse aqui, não, não, não Esse aqui, ó O último vai ser o especial Agora vai ser, cara Desafio de comida, rapaziada O Diego come dois hambúrgueres gigantescos Que não é fácil Se você acha que é fácil comer esses dois Eu duvido você ir lá e comer esses dois com facilidade Sem nenhuma técnica, né Em questão de digestão de água De ficar horas sem comer De utilizar alguma coisa em cima digestiva Ou até gente que usava, né O verdinho Ou alguma outra coisa Pra ajudar na digestão, tá Eu quero ver você ir lá e comer Só comer Tipo Ah, tá no seu dia normal Sei lá Eu fiz um treino Isso aqui foi depois do treino, tá Eu fiz um treino Acho que foi de perna E fui lá e comi dois, rapaziada E é grande demais Eu acho que são duas ou três carnes Vem muita coisa dentro Tem salsicha, cara Não sei Bacon pra caralho É muito grande Olha o tamanho Vamos pro vídeo Desafio de comida Desafio de comida Esse é o vídeo mais estourado que eu tenho Vamos lá, rapaziada Vamos ver Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho, mano Tem um garfo Vamos pro desafio Primeira coisa Tacar a maionese E vamos ver se isso aqui é bom Nossa, é muito bom Esse é muito bom É muita coisa É difícil até de morder É desse tamanho assim É metade, rapaziada E por enquanto é tranquilo Durante essa Olha o tanto de coisa que vem dentro, cara O primeiro acabou, rapaziada O primeiro foi de boa Já testou, caralho Na metade, rapaziada Olha quem vê a assistir o desafio Cuidado, rapaziada O rapaziada Um pouco mais da metade Ele tá difícil, rapaziada Começou a ficar difícil, mano Não sei se eu vou gostar, rapaziada Depois da metade Começou a enxar Eu consegui Eu demorei Eu fiquei um tempo ali Esperando Conversando Último pedaço, rapaziada Por adeus Vamos ver que você é um Rapaz Esse vídeo foi o mais estourado Que eu tenho ali Da plataforma, rapaziada Foi realmente difícil Cara, não é fácil Não é fácil Igual você tá pensando É muita coisa, mano É muita Vem muita coisa É muito queijo É muita carne É muito negócio Assim, se talvez eu tivesse feito Alguma técnica antes Ingestão de água Não sei o que eles fazem direito Porque eu não fico fazendo Esse desafio de comida Mas eu creio Se eu tivesse feito Alguma coisa antes ali Talvez fosse mais fácil, né Pra um cara que já tá Acostumado com esse tipo De desafio Deve ser fácil isso aqui Ou próximo disso, né Mas assim, pra mim Que eu não tinha feito nada Só depois do treino Fui lá e comi dois Foi difícil O primeiro foi bem tranquilo, mano Qualquer um Eu acho que consegue comer um ali Fácil Se você não for O tipo de pessoa Que come muito pouco, né Agora o segundo Chegou na metade Ali eu Hum... Deu mais um mordido Nossa Começou a encher pra caralho Aí eu esperei um pouco Conversei E fui mandando uns pedacinhos pra dentro Mas não foi, tipo, gostoso Comer o segundo, não, rapaziada Foi chato Foi chato Chato, chato Comer esse segundo De verdade, tá Agora Vamos pro vídeo, rapaziada Que eu mais impressionei Com o tanto que eu comi esse dia Eu não sei como eu virei uma bola, rapaziada Que foi o dia do lixo, rapaziada Eu comi dois hambúrgueres Uma pizza E... O que eu como no dia do lixo Dia do lixo Vamos lá Rapaziada, como a gente começa o dia do lixo? Dois estudos Não é o mesmo, tá? Padrão Só pra dar uma xista, né Não é o mesmo do outro Já comi metade O outro é um acima ainda Estava na fome Mas vamos dar Vamos lá, rapaziada Mas não é o mesmo O outro é ainda maior Primeiro finalizado com facilidade, rapaziada Então esses dois foram até que fácil Vamos pro segundo Caralho Foi até que fácil Último pedaço do segundo, rapaziada Muito tranquilo Agora olha só o tamanho De dois, rapaziada Adivinha o que que é? Pizza Ah, minha mulher Exatamente Ela comeu um pouquinho Tá, rapaziada Último pedaço do round 2 Foi pizza Muito tranquilo Muito mais que ela Hum Esse segundo Esse round 3 Olha isso, olha isso Três, rapaziada Bubble waffle e milkshake de Nutella Rapaziada Experimentar, rapaziada Com mulher Não Eu enchi Eu enchi Ali eu enchi Dia do lixo, rapaziada Ali eu enchi, rapaziada Foram dois hambúrgueres Dois x tudo Uma pizza inteira Que eu dividi um pouco com ela Mas foi muito pouco E o terceiro Eu também comi tudo, óbvio Foi um milkshake inteiro E um bubble waffle, rapaziada Caralho, o maluco é brabo Porra Já viram um bubble waffle no primeiro vídeo, né? Foi um bubble waffle daquele gigantesco E um milkshake, rapaziada Nossa, eu fiquei uma bola aquele dia Eu fiquei uns três dias tentando cagar aquilo ali E não saía, não descia, rapaziada Foi muita coisa, rapaziada Muita coisa Foi muita coisa, rapaziada E, cara, eu só tenho saudade, mano De, às vezes E uma vez ou outra Comer alguma coisa fora, tá? Mas eu escolhi pra mim Essa vida de atleta Que eu quero seguir Se um dia meu coach liberar Eu vou, tá? Por enquanto Eu só posso comer esses trem Depois do campeonato E, às vezes, eu gravo, né? Quando eu for gravar Depois do campeonato Esses, entre aspas, desafios Porque depois do campeonato também Você fica tantos meses Comendo pouca coisa Que depois do campeonato Até seu processo de digestão Fica ali mais lento Então qualquer comida que você coloca Já fica empazinado, sabe? É até difícil Eu acho que é quase impossível Fazer um desafio desses Com bastante comida Depois de campeonato, mano Porque imagina você ficar Dois meses comendo quase nada Tipo migalha de pão O seu estômago Todo o seu sistema de digestão Ele se adapta àquilo Então você vai lá E depois do campeonato E vai lá comer um rodíziozão de sushi Cara, eu quase morri Nesse último campeonato da Bahia Editor, coloca uns steaks aqui, cara Eu acho que tem uns Eu, uns teco-teco, né? Que tem eu lá Graviduzão Ou sei lá Eu acho que o vídeo do YouTube tem Coloca um take aí, editor Eu vou convidar todo mundo de vocês A ir pra festa, né? De nascimento O Enzo Que você vê que a pele ainda tá bem colada, né? Porque o Enzo tá empurrando bem os músculos Isso é bom Ó Fiquei grávido, rapaziada Eu comi, tipo, duas peças Três peças Eu já comecei a ficar inchado, mano Então é muito difícil Tá, de fazer desafio agora Mas eu tenho saudade, rapaziada O que que vocês acharam Desses vídeos, rapaziada? E vocês comeriam todas essas comidas aí? Tudo lá foi em Goiás Foi em Alto Paraíso de Goiás Essas comidas aí Lá tinha bastante variedade, né? Principalmente vegano Mas eu não comi nada vegano Mas tinha muita coisa vegana também Um negócio diferentaço Enfim, rapaziada Vocês comeriam tudo isso? Eu comeria novamente Mas eu não posso Então segura a onda No frango e arroz Pro resto da vida Foi o que eu escolhi pra mim E foda-se, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa o seu comentário Se inscreve Ativa as notificações Pra receber mais vídeos do Rafinha Tá? Um beijo Até o próximo